e olha aqui eu quero mostrar para vocês o trilho pronto ele tá aqui no chão ele é um trilho de mesa mas ele tá aqui porque ele é muito grande ele tá com 1,85 cm de comprimento e 48 cm de largura olha tá tudo prontinho olha tudo colado as as folhas tudo pronto antes ele só tava sobre os tá tudo tudo prontinho olha aí o tamanho para vocês verem olha olha que eu coloquei no chão olha aí como é que ficou um trilho de mesa eu só coloquei aqui porque ele é muito grande ele tem praticamente dois metros de comprimento ó tá todo finalizado só entregar para cliente vou mostrar de bem pertinho para vocês olha a mega rosa lindíssima olha vou mostrar bem de pertinho os detalhes olha aí olha a trança eu tô rodando sobre ele olha aqui ó Vou colocar no canal para vocês verem e na minha página, que eu tenho uma página no Facebook de artes e artesanatos, vai para a página e vai para o youtuber também. Abraço a todo mundo, vocês curtam, compartilhem e comentem o que vocês acharam do mega trilho Rubikas Megas Rosas. Muito obrigada a todos e fique com essa linda imagem. Olha aqui, quero mostrar um pouquinho para vocês do suplé, que está prontinho, só esperando a cliente para levar para a sua casa e fazer a sua bela mesa decorada. Olha aí, o que vocês acham? Olha. A mesa prontinha, só aguardando a cliente receber suas peças. 4 peças, um jogo para um jantar para 4 pessoas e se a cliente preferir, tem os portas-copos também. O que vocês acharam? Abraço a todo mundo, amadas! E aí E aí Obrigado.